Bom dia, gente! Vamos para mais um vlog, mais um vídeo onde eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do meu treino. Na verdade, aqui já são quase meio dia, já tomei o meu café da manhã. Eu comi um mingau proteico de aveia, que é muito gostoso e foi o meu pré-treino. Inclusive, se vocês quiserem, eu mostro receitinha pra vocês em próximos vídeos. Agora, tô indo na academia fazer o quê? Treinar perna. Segunda-feira, pra mim, é o dia de perna. É o leg day, aquele dia que eu dou, que é o pior e melhor treino ao mesmo tempo. Em especial, no leg day, tem os melhores exercícios, tanto pra perna quanto pra glúteo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes vocês perguntam, Lari, qual o melhor exercício para a perna? Lari, qual o melhor exercício para glúteo? E a gente tem que entender uma coisa, os melhores exercícios para a perna e glúteo são os mesmos. Ou seja, tem alguns exercícios que trabalham muito bem a perna e o glúteo juntos. Esses exercícios que eu vou mostrar no meu treino de hoje pra vocês. Por isso, gente, que é muito difícil a gente dividir um treino só perna e só glúteo. Por exemplo, ah, hoje eu vou treinar só perna. Ou ah, hoje eu vou treinar só glúteo. Por quê? Porque os melhores exercícios para a perna são também para glúteo. Já falei isso. Então, por exemplo, se você faz um agachamento, ele vai trabalhar tanto a perna, tanto a coxa, quanto o glúteo. Eu até fiz um vídeo mostrando que o agachamento é o melhor exercício para glúteos. Ok, mas ele também é um dos melhores exercícios para a perna. Então, é muito difícil a gente só trabalhar perna em um treino e só trabalhar glúteo em um treino e conseguir a máxima eficiência em cada um dos treinos. Se a gente quisesse trabalhar somente a perna, a gente teria que fazer, em sua maioria, exercícios isolados. Que são, por exemplo, cadeira extensora, cadeira flexora, enfim. E os melhores exercícios, na verdade, não são os isolados. São os multiarticulares. Os isolados servem para complementar. E aqui entra a questão, eu não treino glúteo uma vez por semana, eu treino glúteo isolado uma vez na semana. Mas como eu trabalho glúteo também em treino de perna, que é segunda e quinta, então acaba que no total eu treino glúteo três vezes na semana. Enfim, ficou um pouquinho claro o que eu quis dizer? Se sim, então bora lá, terminar de tomar meu cafezinho, que é um ótimo pré-treino, por sinal, que dá cafeína, dá aquela energia. E bora para o leg day. Se inscreva no canal. 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 compartilhar minha vida, minha rotina saudável, meu processo de ganho de massa muscular, meus vídeos de treino, minha alimentação e de lá eu tô vindo pra cá. E eu tô assim, tô adorando gravar aqui pra vocês, que eu posso falar bastante, mostrar meus treinos e tô adorando o feedback de vocês. Adoro que vocês deixem também a sugestão do que vocês querem ver por aqui nos comentários. E é isso, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo. E pra vocês me conhecerem melhor, eu vou começar a programar o vídeo dos 50 fatos sobre mim, que já tem muita gente pedindo lá no Instagram. Vai ser um vídeo bem legal e vai ser bom pra vocês também me conhecerem melhor. Então aproveita, se inscreve no meu canal e aguardem os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.